Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha Mãe, graças pela fé da qual gozamos, pela luz da esperança que na vida nos anima, por saber que Tu és boa, que és terno, que és Mãe, que nos amas e nos proteges, e nos dás consolo. Minha Mãe, graças porque pusestes em nossa alma o amor a Deus e ao homem, o amor aos que me amam, o amor aos que me odeiam, pois compreendo que em minha vida tudo tem seu sentido pela força do amor. Mãe, desperta-nos do cristianismo sem Cristo, do humanismo sem Deus, do Deus sem o homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.